Pô, na pandemia, acho que a rede hoteleira sofreu pra caramba, né, mano? Sim, fechou, fechou. Fechou, aí depois sempre que abri com metade da ocupação, né? Teve tudo isso aí, né? É, abri ali com 40%, depois 60%. Em dezembro, pra janeiro ali, a gente teve um outro pico, então começou a ter alguns lockdowns de novo. Então a gente viu ali quase que um eletrocardiograma de ocupação, né? Você tava ali um pico, aí caí de novo. Eu lembro quando deu 60% que eu comemorei, eu falei, caramba, tá lotado. Isso aí é o pior cenário, né? Porque você não tem como se planejar, porque você tá, né, é um cardiograma mesmo. Não tem mais no fim do turno. Porque se fosse baixo, você ainda se planeja, vamos falar em investimento, em estrutura. Quando ele vai lá em cima, você não tá pronto pra isso. Sim. Não teve planejamento. Aí você, não, agora tá aqui, pô, lá em cima de novo. Você tem que fazer mais um monte de corte com atenção. É. É, caramba, foi terrível isso aí. É, tá lá em cima, você tem que comprar mais carne. É, e aí você tem muita carne e amanhã não vai abrir. Mas não vai abrir. A carne que você comprou, você perdeu. É. Né, não tinha um cenário mais caótico, mais desesperador do que isso. E não tinha certo ou errado, você não sabia o que ia acontecer amanhã. Hoje é fácil alguém chegar e falar, ah, errou, ou, ah, acertou. Porque a gente nunca viveu algo parecido. De chegar, fechar o, não o Brasil, mas parar o mundo. Você não tinha nem tráfego aéreo, você não tinha nada. Pra onde você vai? Pra onde nós vamos? Quanto tempo isso vai durar? É incógnita. Cara, e como é que você fez pra manter os colaboradores lá? Teve os benefícios do governo e isso ajudou muito. Ah, sim. E como tinha também, aí era uma faca de dois gumes, você tinha muita gente com tempo de casa, pra demitir custa caro. Você tem recurso limitado. O que você vai fazer? Em um hotel como o Solar do Imperador, você fechar as portas, pra você reabrir, ia ter um custo. E você não ia ter esse cash pra botar lá e voltar a operar o hotel. Então você precisava ali no dia a dia, caramba, como é que tá o cenário? O que que tá... Qual é o termômetro? Abre todos os quartos, deixa a janela aberta, liga a televisão mesmo sem ninguém. Porque senão, já pensou? Trocar 100 televisões. Sim. Porque perde a TV, se não se acadeirada. É, por ser próximo da praia, da maresia, acaba que você tem a... a depreciação do produto, né? Se não usar, ele... Caraca, velho, que foda. Frigobar. Deixa tudo funcionando. É, senão você perde o ar ali, né? O ar-condicionado liga, mesmo sem ninguém. Porque senão vai pifar. Nossa, velho. Energia lá na altura, então, né? É, tem alguma energia... Existe uma questão que é demanda contratada, né? Demanda mínima. E na pandemia teve essa... Foi isento. Então, acabou que foi ali, né? Mais... Mais em... Ah, vocês foram jogando com a bola que tinha, né? Tinha uma bola de cobertão. Saiu o couro, vocês jogaram com a parte coberta. Depois que eu sobe a bexiga, vocês batendo a bexiga ali. É. E todo dia uma surpresa nova. E sempre na cabeça. Se tiver que reabrir, e quando reabrir, a gente vai ter que entregar o melhor do solar do Imperador. Não importa se é pandemia, não importa se tá difícil, mas entrou alguém naquela porta, passou alguém pela recepção, a gente vai ultrapassar a expectativa dessa pessoa. Cara, mas você é jovem, você é jovem, você não aprendeu isso com experiência, porque eu não sei de onde veio isso, ou talvez eu esteja enganado, mas de onde veio essa faca na boca que você tinha, sabe? Tipo assim, não, vamos entrar e vamos sair. Cara, eu joguei futebol até os meus 18 anos. Ah. E quando eu entrava, não era pra perder. Você podia perder um jogo, mas você não ia perder o campeonato. Então foi a mesma coisa com o solar do Imperador. Se eu tô aqui na pandemia, tá tudo fechado, vamos estudar, vamos entender, vira noite. Meu quarto ficou parecendo aquele, sabe aquele filme da Lava Jato que o Policial Federal mapeava o quarto? Ficou assim, nos três primeiros meses eu saí mapeando o processo, como que entrava, como que saía, como que armazenava a carne, pra entender qual era a operação do solar do Imperador antes, pra planejar o durante, né? O durante a pandemia e projetar o depois. Então meu quarto virou até na televisão, ficou stickers. Cara, você foi meio que um atleta fazendo o papel de empresário. Você jogou em algum clube? Joguei nos Estados Unidos, dois anos lá. Sério? No Cosmos? No St. Louis. Achei que era no Pelé lá, a gente estava no Pelé. St. Louis, lá era universitário? Illinois, Illinois. High School. Ah, cara, que bacana, hein? Em uma bolsa na época. Sim. Você joga bem, ué. É, eu tentei de zagueiro, mas o tamanho não deu muito certo. Fui pra lateral, mas sempre com a faixa. Então, sempre... Ah, legal, mano. Bíder total. Acho que o contexto de liderança, ele foi muito importante pra assumir a gestão do solar do Imperador. Porque você tem que ter gestão com os seus colaboradores e com os seus fornecedores também. Claro. Você tem que ganhar todo mundo. Você tem que ganhar todo mundo. E num momento difícil você conseguir isso, ali foi o ponto-chave pra você retomar. Com os fornecedores, muita gente teve a chance de negociar, né? Os fornecedores estavam mais flexíveis, né? Então, ó, vamos aproveitar esse momento e tal. E mais do que isso, transformar fornecedor em parceiro. Isso é importante, cara. Que ele entendesse o propósito da sua marca, tanto pra você ter o melhor produto, quanto pra ele entender que, olha, hoje não dá. Mas daqui a uma semana vai. E você conseguiu fazer isso? Toda semana, ligação. Quando começou a abrir um pouco mais, um café, né? Pra também me apresentar e entender como... E é importante, abrindo um parênteses, os pequenos, os locais. Porque os fornecedores locais, da mesma forma que meus colaboradores precisavam pra se alimentar, eles também. Sim, porque eles também estavam no escudar, né? O fornecedor também estava no espeto. Uma JBS não vai passar fome. Mas o meu, pequeno, que vende hortaliça, que traz o peixe, esse sim. Então eu precisava conversar com ele. Eu precisava entender o que você tá precisando hoje. Eu dou meu jeito aqui. Eu não vou conseguir tudo, mas um pouco a gente vai. E aí você começa a ter um relacionamento mais do que só de fornecedor. E tem muito comércio local lá que depende do solar? A gente privilegia o local. O pescador ali, trazer sempre o peixe fresquinho. Do caralho, cara.